Comigo aqui no estúdio está o José Orlando Marquesano em Gós. Quem é ele? Secretário de Esportes, Lazer e Turismo. Ele acaba de assumir e agora vai conduzir, como já fez em outros governos passados, dentro dessa mesma pasta, o esporte, o lazer e o turismo no município de Matão. Com ele vamos tratar, entre outras coisas, por exemplo, como o Corpus Christi, uma festa tradicional e outros eventos também, já que a pasta do turismo está sob sua responsabilidade também. Bem, e é sobre isso que a gente vai tratar com ele na entrevista agora, ao vivo, na sequência de entrevistas que estamos fazendo com todos os secretários. Acho que falta o Hélio Grande ainda, que é da Assistência Social e de Obras. Acho que Obras. O Júlio. Depois, com isso, a gente completa o secretariado todo. Por quê? Porque a gente está trazendo ao conhecimento de vocês os secretários e o que eles pensam em fazer. Antes disso, entrevistamos, desde o começo, o prefeito e vice-eleitos, todos os vereadores numa sequência diária, agora os secretários e depois vamos também para os diretores. Os diretores de cultura, por exemplo, já está marcado aqui com o Juliano, que esse é o secretário, o diretor de cultura, a ele a gente vai perguntar, escuta, carnaval, acho que esse ano nem pensar, não é? Mas o que é que esse governo pensa sobre carnaval, que foi interrompido, era uma festa muito... A gente tem que pensar que isso aí vai terminar esse ano, não é, gente? Porque não é possível, não é? Em outros anos, vamos começar a pensar, quem sabe a virada do ano, desse ano para o ano que vem, que era uma virada já tradicional, que também nunca mais aconteceu, se vamos ter ou não, se isso tudo terminar, evidentemente, não é? O Corpus Christi também, como é que vai ficar? Enfim, tudo isso a gente vai tratando aos poucos com secretários, diretores, para que você os conheça, quem não conhece ainda, ou então fique sabendo o que eles pensam em fazer dentro desse novo governo. Nessa série, quem é recebido, como eu disse aqui, é o Zé Orlando Domingos. Bom dia, Zé. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os telespectadores da TVM, os ouvintes da Saudades FM. É um prazer estar aqui com você, Daércio. Mandar meu abraço para o Teodoro, para o Gustavo e para o Júlio, essa empresa que muito bem faz para o jornalismo na cidade de Matão. Você estava falando de carnaval, né? É. O prefeito Adalto, todo mundo sabe, todo mundo lembra dos carnavals que a gente fazia, o Tomatão. Matão. O Tomatão vai voltar. Vai? Vai voltar. Não, é evidente... Deixa bem claro que não seria esse ano. Não, assim que as condições de saúde permitirem, evidente que agora em fevereiro já está inviável, mas assim que você... É impossível, mas o governador do Rio lá do... Anunciando o carnaval. Não, tem cada louco sentado na cadeira com a caneta na mão que dá medo. Mas assim, eu quero dizer para as pessoas, para o pessoal que... Matão é uma... Eu sempre falo, Matão é uma cidade de povo trabalhador e merece esse lazer, essa diversão. Vocês pensam então, quando as condições foram em favorável? Com certeza absoluta. Voltar o Tomatão. O Tomatão volta assim que as condições forem permitidas. E esse ano... As viradas de ano novo, que sempre foi uma grande festa, show da virada, voltaria. Volta, volta, volta. Claro, claro, claro. Com certeza. A gente sabe da atual dificuldade econômica do município, mas vamos fazer sim o Tomatão quando as condições de saúde permitirem. Ou seja, esse ano não dá mais, porque não tem mais logística para isso. Se resolver agora, não dá mais tempo. E o Corpus Christi? O Corpus Christi é em junho, porém a decisão de tomar, para se tomar para a execução da festa, ela tem que ser feita antes, bem antes. Porque é uma festa que demanda organização, demanda tempo. E agora? Eu acho assim, o Corpus Christi, como você falou bem, hoje o Corpus Christi não é mais, ele não está sendo feito pelo Departamento de Turismo. A mais era, por isso que eu perguntei. Exatamente, ele está sendo feito, deverá ser feito pelo Departamento de Cultura. De Cultura que está agora ligado à educação. Que é o secretário Alexandre. Como o Corpus Christi tem uma questão turística nisso, o Carnaval de Matão tinha uma questão turística, trazia muita gente de fora, o Corpus Christi ainda mais, por isso que eu perguntei para você. Corre tudo junto, a gente vai fazer. Agora, ele está sendo feito até então, agora, na estrutura de estar com a cultura. Mas a gente acaba fazendo junto. Mas o Corpus Christi, o Daércio, ele é em junho, estamos bem longe de junho, porém a organização dele tem que ser feita bem antes. Mas eu acredito que a condução disso deverá ser discutida com a Igreja Católica, que de fato tem toda essa questão do Corpus Christi, se discutisse com a comunidade e avaliando até que chegar um momento que vai ter que se tomar a decisão se vai fazer ou se não vai. Mas eu acho que tudo isso passa por decisão junto com a Igreja Católica e junto com as pessoas que de fato entendem da questão da saúde pública, inviabilizar ou não essa festa. Tem que ser discutido. E está cedo e está tarde para isso. Olha, o Corpus Christi tem que começar a discutir ele, mas assim, no limite, na quarta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, você tem que começar a discutir isso aí. Ali é um limite bom. Está tranquilo. Tem 40 dias? Você tem 40 dias de quaresma, mas até o Corpus Christi você tem mais de um mês e meio ali. São 40 dias de quaresma e depois ainda tem um período. Tem ainda, é. Não, tem tempo. Se você for, essa discussão se iniciar na quarta-feira de cinzas, a partir daí, nessa semana, um pouco mais para lá e tal, não tem problema. Está tempo, está tranquilo e tal. Então, é a partir daí que vai ter que começar a discutir isso aí. Não pode discutir isso faltando 10 dias para o Corpus Christi. É, o Corpus Christi não acontece do dia para a noite. Não, não. Tem questão de matéria-prima. Tem, a discussão das comunidades, a questão de o que fazer, o enfeite, tudo isso é bem complexo a coisa, mas é tranquilo. Mas tem que ser discutido, levando em conta a questão da pandemia. Em resumo, estando em condições de segurança para isso, voltam os shows da virada, volta o carnaval. E é realizado o Corpus Christi. E o Corpus Christi, tranquilo. Havendo condições em cada um dos momentos desses eventos aí. É, justamente. Certo. Esportes, eu quero começar aqui falando, talvez, da situação mais preocupante que tem no setor de esportes, quando a gente vê que é a parte física. Sim. Não física de atletas. Contato. Não, a parte física mesmo, de dependências esportivas, Matão. Quando a gente olha as dependências esportivas ali. O patrimônio, o ginásio, os campos. Diante dos seus olhos, porque a tua secretaria vai continuar ali no parque, né? Vai, vai. Então, cada vez que você abre a janela, você vê, diante dos seus olhos, o que restou. Daí, essa é a minha pergunta. Como reconstituir o nosso maior cartão postal? O conjunto poliesportivo, ele está dentro do parque ecológico, né? Então, os próprios esportivos, os ginásios de esportes, é a nossa responsabilidade da Secretaria de Esportes. A questão do lago é da responsabilidade do Secretaria de Meio Ambiente. E lá nós temos o Bussolinha, que é o secretário, que é uma pessoa que tem uma capacidade muito boa. E nós temos a Marinha Belentane, que é maravilhosa e com certeza saberá conduzir essa reconstrução, essa questão. Mas lá tem ginásio de esportes, lá tem latinha, como diz outro, né? Ali tem bem aquela coisa da piada, latinha. Lá tinha, não sei o quê. Lá tinha uma piscina olímpica, lá tinha campo de bosta. Sabe, está bem danificado, Zé. E agora? A questão da piscina também tem que ser discutida com a comunidade e agora, nesse momento, nós temos que mantê-la limpa, não tem condições de encher. Mas o que é limpa, Zé? Limpa e não deixar água, turva. Não, o que é por quê, né? Essa piscina aí... Não, manter limpa sem água, esse que é o gozado. Mas não pode encher. Você vai aproveitar aquela estrutura, Zé, do gestarismo? Não, aquilo tem que ser refeito. Não é melhor enterrar aquele negócio? É o que eu falo, a gente pode usar aquilo para fazer outra piscina daquela ou fazer lazer, piscinas mais rasa, com... Mas aquele buraco vai ter que fechar. Vai ter que mexer naquilo, total. Que triste, né? Era bonito, hein? E boa, né? Uma boa piscina. Baita piscina olímpica. O ginásio, como é que está a situação? Qual é a situação, Fih? O décimo que o Zine, ele foi reformado agora recentemente. Não está sendo usado, porque não pode usar, a pandemia não permite. A manutenção diária dele vai estar em condições. E o Caju, como é que está? O Caju também não pertence à Secretaria de Esportes, é da Educação. Mas eu passei por lá, estamos vendo. O Caju está em ordem, está em ordem. Mas carece de manutenção permanente, né? E os bairros, campos de futebol dos bairros? Todos os campos dentro do gramado, vestiário e gramado, estão em ordem. Dentro, lateralmente, precisa roçagem. Tá, mas a estrutura, que eu digo, de edificação, tal. A gente já está fazendo, já colocamos. Todos eles a gente roçou esses dias. Alguns faltam roçar e estão os roçando. Tá, mas eu estou dizendo a parte estrutural mesmo deles, está tudo bem? Sim, sim, está tudo em ordem. Em condição de uso? Em condição de uso, em condição de uso. É preciso explicar para quem é da região, que muitos dirão, mas com tanta prioridade, vocês estão falando de... Matão tem uma tradição nisso, é. Porque você precisa entender que aqui em Matão, esses campos de futebol eram, assim, quando era possível, muito utilizados, porque aqui tem uma paixão por esporte amador que vocês não têm noção. É por isso que eu estou perguntando e dizendo para vocês que os campos são muito importantes por causa disso. É muito grande o número das pessoas que gostam, né? Agora vamos falar aqui em modalidades esportivas. Como é que fica agora, dentro dessa pandemia, não dá nem para priorizar a prática esportiva? Não. Quase todas as práticas são coletivas. Todas são coletivas, mesmo as que são... Não é coletiva, por exemplo, tênis. A Sorema tem feito tênis, mas é uma dificuldade, é um negócio complexo, né? Mas o que importa para nós são as escolinhas de esportes, né? As escolinhas de esportes. E não dá, não pode praticar. Tá parado. Tá parado, zerado. A maioria dos esportes são coletivos? Implica em contato direto, tudo? Não dá, né? Não dá para praticar. Ah, que mundo que nós estamos... Não dá para praticar. Aí a pessoa pode fazer aquela associação, assim, mas o futebol profissional está tendo, né? Futebol Corinthians, Palmeiras. Mas a questão lá está tudo de uma estrutura médica, exame médico todo instante. Protocolos. É o mesmo pega, né? Você viu lá. Nós não teríamos condições de fazer isso, né? Ninguém está fazendo e aí também tem o decreto do governador que proíbe, pô. Não tem como fazer. É um momento... Eu confesso a você que eu já acordei um pouco desanimado. Mas a gente não tem... A gente tem que animar o ouvinte aqui, faço isso com... Não, mas é... Fazer o quê? É a realidade, né? Hoje eu estou vendo a coisa um pouco complicada, né? Não sei se a minha percepção está errada ou... Mas vamos animar, vamos falar uma coisa bacana. A gente pode assegurar que assim que as condições permitirem, volta o handball, volta o basquete, futsal, futebol, os campeonatos amadores, a ginástica, xadrez, a dama, tudo aquilo que a gente sempre fez, assim que as condições permitirem, será retomado. Lazer. Bom, vamos para a parte do lazer aí. Ainda que não seja a tua responsabilidade manter as praças, nós vamos lembrar que, de certa forma... O prefeito Adalto vai refazer o Boa Praça. Vai... Então, isso que eu ia perguntar. As praças absurdamente abandonadas, muitas delas, era um negócio triste, que os ouvintes mandaram fotos, mandavam e tudo e tal. Como é que vocês pretendem recuperar essas áreas de lazer? Através do Boa Praça, que é o principal programa que o prefeito tem e já está sendo trabalhado, já está sendo conduzido. Vai voltar. Vai voltar, já está sendo montado. Para os ouvintes que não lembram, como é o Boa Praça, José? Olha, o Boa Praça, você aproveita a mão de obra de senhores que moram ali próximo, senhores aposentados, senhoras, é mais ou menos assim. E eles que passam a cuidar. Eles passam a cuidar e são remunerados por isso. É um salário meio simbólico, mas enfim, para eles ajuda. Não é um salário... É uma atividade complementar, né? É. Mas ajuda. Muito, muito. E principalmente a pessoa se vê envolvida com isso, isso que é importante. Bom, e se o cara mora ali perto... A ideia é essa mesmo, você pegar quem mora por perto, é isso aí mesmo. Porque o cara já tem. Você vê como a ideia é boa. O jeito mora ali praticamente em frente ou do lado dessa praça. Quer dizer, aquilo é um patrimônio muito direto dele. Quer dizer, é do interesse dele que tudo esteja. Aí a pessoa de idade sabe que as pessoas... Nossa, meu pai adora mexer com plantas... A própria questão do vandalismo, o cara fica meio já... Pô, meu avô que tá cuidando, meu tio... Não tem coisa mais favorável pro vândalo do que ele encontrar uma condição apropriada pra isso. Quer dizer, quando ele vê alguma coisa abandonada... Ah, tá no jeito. Agora, se ele vê um negócio arrumado, bom, aí você fica meio intimidado. É, eu costumo dizer, onde tá o bom, o ruim não tá. Então você, tá entendendo? Você controla bem. Mas vai ser retomado, já está sendo montado o Boa Praça. Logo, logo o prefeito Adalto anuncia. É, são portanto os desafios aí pra serem realizados ao longo... São calendários de quatro anos, que você tem algumas coisas aqui de calendário. E há alguma outra coisa que você pensa em fazer, que hoje não é calendário, vamos dizer, de esportes, mas que a seu ver possa ser feita pra incrementar alguma coisa. Hoje em dia as coisas estão do jeito, na parte dos governos e todas as esferas de governo. Se o cara mantiver bem o que já existe, já é lucro. O Daerson... Agora, a gente não pode ser tão sossegado assim, né? Daí a minha pergunta. Não tem algo a mais que você pensa e pode ser feito, né? Eu vou falar uma coisa pra você, que eu acho assim, é... Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não tenho esse detalhe, eu não tenho esse conhecimento ainda, mas isso já está sendo começado a conversar. Eu apenas vou te dar a linha. Na área do turismo, por exemplo, que é a pasta que eu respondo também, Secretaria de Esportes e Turismo, a gente pretende, eu pretendo fazer alguma coisa no sentido de aproveitar o turismo econômico que existe em Matão. Matão tem grandes empresas e tem muita gente que vem em Matão vender, vem em Matão comprar, e nós precisamos aproveitar isso. Nós temos restaurantes, nós temos hotel, nós temos o próprio lago, que é uma atração, nós temos N coisas que precisam ser desenvolvidas pra aproveitar esse cidadão que vem em Matão através da Citrosuco, da Marquesana, da Baldanda, Antônio Ossi, enfim. Então essa é uma jogada. Agora, eu não tenho, você vai falar, não pode me perguntar mais além do que isso, porque isso é uma coisa que é uma ideia que a gente já está começando a fomentar, mas eu não tenho detalhes pra te falar sobre isso ainda. E de dinheiro pra isso? Não, pelo contrário, não é investimento, é programa, é outra coisa. Bom, ainda bem, porque os outros secretários passaram por aqui. Não pode, a ordem expressa do prefeito Adalto é a gente economizar ao máximo, desde apagar a luz, desligar o ventilador, controle com gasto com telefone, com carro, com tudo. É aquilo que a gente faz dentro da nossa casa, economizar. Os que passaram por aqui, os outros secretários, disseram assim, que a hora que eu perguntava, e grana pra isso, disseram, olha, o prefeito disse o seguinte, que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas não tem dinheiro. Não. Tem que economizar, não tem outro segredo pra Matão, se você não economizar. Por isso que o prefeito Adalto diminuiu secretarias, diminuiu drasticamente diretores, bem assim mesmo, bem a voz no feijão. Eu fiz um depoimento dele em que ele dizia o seguinte, que de todos os compromissos que ele fizer a partir do dia 1º de fevereiro, ele vai honrar todos, ele disse. Mas que neste mês de janeiro, ele está pagando dezembro. Eu não vou falar de parte econômica, porque eu não entendo mais. Se já não tem dinheiro, se já está curto, então imagina esse janeiro aqui, né? É. Que aí, enfim. O Daércio... A secretaria vai continuar ali naquele local. Vai continuar no lago, no conjunto poliesportivo doutor Laerte Taralumendes. Você ia dizer o quê? Desculpa. Eu não posso passar aqui no teu programa e não mandar um abraço pro pessoal do Guarani Esporte Clube, da Sociedade Esportiva Pereira, pessoal do 100% Negro, do Flamenguinho, pessoal do Palmeirinha, o pessoal do União do Bosque, lá do Ricardo, o menino que cuida do campo, você precisa ver que maravilha. Tá limpo lá? Limpo e tem até uma hortinha. Vai falar, mas horta em campo de futebol? Lógico que não. De qual campo mesmo aí? União do Bosque, lá no... Como é o nome da... O pessoal do União do Bosque? É, o Ricardo e a equipe dele, cara. Cheguei lá essa semana e os caras estão trabalhando. Os caras são uma salva. O povo lá... Corta tudo. Eu acho assim, a comunidade tem que cuidar. A comunidade tem que ajudar a zelar. Mas eu tenho que falar também, mandar um abraço pro pessoal do Turiba, pro pessoal do Ibeque, lá do Daios, que é a Veto. Daios, um abraço pro Daios, nosso grande amigo, né? Figura, né? Que às vezes, quando podia, a gente tomava uma cervejinha junto lá no bairro da Dona Zilda, né? Fazendo, como é que se fala? Agora, tô fazendo o Jabá aqui agora, né? Jabá colê. E o pessoal do São Lourenço do Turvo. Do Turvo também. E o distrito de Silvânia, né? Então, eu devo ter esquecido um ou outro, mas que sejam lembrados também. É, Zé, pegar esse cara aí, essa turma aí do Campinho aí, que cê falou que tá bem mantido, botar aqui pra cortar um pouco de grama desses canteiros aqui. O matagal tá feio. Tá muito mato, a gente... Rapaz, tô quase sortando minhas formigas a uva aí, porque a coisa tá feia. Tá feia, Daércio. Tá feia mesmo. Feio e perigoso nos canteiros centrais. E Matão é uma cidade tão bonita. Ela é bem cuidada. E é isso a proposta do prefeito Adalto. Cuidar de Matão novamente. É, o prefeito aí tá certo que... Tudo bem. Tá pagando o mês passado, tá pagando salário. Ah, então não tem dinheiro. Mas, rapaz, tá difícil esperar aí. Esse matagal aí, senhor Adalto, né? Se tivesse um jeito aí de pagar, sim, as contas aí que o senhor tem que pagar nesse mês. A partir do dia primeiro, aí é comigo. Porque aí são as contas minhas. Eu começo a... Agora eu tô trabalhando conta passada. Mas se desse pra soltar uma turma aí, pelo menos, os pontos mais críticos, né? É... A Padre Nelson aqui... Tem alguns pontos aí de cruzamento que se tornaram perigosos. A partir de segunda-feira já começa a roçagem. É? Começa assim, um ritmo. Segunda? Ela já está existindo, né? É. Mas a partir de segunda é num ritmo um pouco mais intenso. É, pelo menos esses pontos mais críticos. Já vai ser visível pra população. E a conta feia, realmente tá crítica. É, a partir de segunda já vai ser visível algumas melhorias. Melhorias. Não teve roçagem já desde novembro. Quer dizer, aí você imagina, né? Chuvarada toda. O parar a prefeitura, parar 15 dias em dezembro foi mortal. Não poderia ter acontecido isso, né? É. Bom, mas vida que segue. Vamos pensar mais adiante agora. Zé, eu desejo a você felicidades, assim como os demais secretários. Que você tenha paciência com a gente. Se em algum momento lá houver a necessidade da crítica, você não tem a dúvida que ela existirá. Mas, por favor, entenda que a crítica sempre será no sentido de, de alguma forma, contribuir. Se assim você entender, mas ela poderá acontecer mais adiante. E é o nosso papel. Eu falar agora um pouco do papel da imprensa, exatamente sobre isso. Ela incomoda, ela enche o saco da autoridade e tudo mais. Só que ela tem um papel fundamental. E aí, nessa hora, porque não vai... Não tem melzinho, não. O nosso tratamento é o mesmo. Para todos. Seja aquele de noticiar, cobrar, chamar a autoridade para dar a versão dela. Se ela não quer vir, então ela permite que fique só a crítica no ar, né? Fica parecendo um injusto. Mas, o justo sempre foi a prática de noticiar, cobrar e chamar a autoridade para dar a sua palavra também. Daí, se ela vem e não vem, ela que assume as consequências. E você, assim como qualquer outro, não será poupado em momento algum, se assim a crítica for justa, por alguma ocasião. E eu sempre estou dizendo isso aqui, para deixar bem claro, para cada um dos secretários, o papel importante que eles estão assumindo. E, sobretudo, lembrá-los que o jeito maduro que vai para o serviço público, ele tem que ir para o serviço público entendendo que ele tem ônus e bônus. Tem gente que só quer ir lá para pegar o cargo. E aí vem uma crítica, ele é essa, rádio, não sei o que. Pare, hein? Se você não está maduro para ser um governante, ou sei o que, sei o que, meu, vai cuidar dos teus negócios. Certo? Porque o sujeito que assume uma função pública, ele tem que saber que tem ônus e bônus. Isso é natural da função, é inerente, como eu aqui. Quando eu assumo um papel de jornalista, eu estou colocando para vocês a possibilidade de que você critique a minha função. Porque isso não é a minha vida pessoal, isso aqui é problema meu, não devo satisfação nenhuma da minha vida. Mas do meu trabalho, quando o ouvinte criticar, e ainda mais se ele tiver razão, tem que entender. E tem gente na vida pública, tem até secretário aí, que não sabe receber bem. Sinto muito, né? Sinto muito. Nada pode tirar o seu direito princípio de fazer o seu dever. Eu repito sempre aqui. Ou alguém comanda o juiz na hora que ele vai decidir, lá numa audiência. Não é ele que comanda? É o dever dele. Não é? Então é preciso que entenda isso. Espero que você tenha paciência com a gente, porque vai ter. E quando tiver, você não deixará de ser, como qualquer outro funcionário público, alguém funcionário do povo. Pago pelo povo. Exatamente. Tem que ter maturidade para isso. Eu acho que o princípio número um, para quem quer fazer, para quem quer viver a vida pública, eu acho que a gente vive, e eu falo, eu fui secretário já há 12 anos, 8 anos com o prefeito Adalto, 4 com o prefeito Chico, e agora a gente pela quarta vez vem ser secretário, o princípio da coisa pública, errar é natural. Você erra, eu erro. Mas o princípio é você ter noção de que você está sendo pago pelo povo para fazer para o povo. E a grande sacada de tudo o que a gente faz é proporcionar, melhorar a vida das pessoas. Então tudo o que a gente puder fazer para melhorar a vida das pessoas, a gente tem que fazer. E no caso do jornalismo, Daércio, eu sei da sua seriedade, sei da sua credibilidade, e você vai manter a sua seriedade e sua credibilidade sendo da forma que você é. Então a gente tem que saber, sim, que tem hora de levar os parabéns e tem hora de levar a chamada. E você comigo, você pode ficar tranquilo, que a gente... Eu tenho, viu, Zé? Eu tenho certeza de que a gente vai fazer o bem para a maturidade. Às vezes tem pessoas em funções que são meus amigos. Sinto muito. Mas no meu dever aqui, eu não deixo misturar as estações. Como o inverso, destes anos, por algumas ocasiões aí, eu tenho que, por exemplo, entrevistar um vereador, presidente de Câmara, por exemplo, que é meu desafeto, por razões que me parecem justas, porque foi muito injusto. Mas eu estou com o cara até aqui, engolindo, só que o cara veio aqui, e foi recebido como autoridade. Vocês nem sabiam disso. Entrevistei com toda a decência e respeito e ele foi embora daqui com o tratamento que merecia. Embora odiasse, por razões que não vêm agora ao caso. Eu cansei de fazer isso. Engoli sapo. Mas espera aí. Aqui, não sou eu aqui, é uma função, tem um dever. Então, não tem essa questão de é amigo ou inimigo. Sentou aqui, ele é uma autoridade e como tal vai ser tratada. Entendeu? É difícil ser assim? Nada. É fácil. Eu sempre priorizei na minha vida a minha profissão e os preceitos dela. Isso não é menor do que as amizades minhas. Me desculpe com todo o respeito pelos meus amigos. Isso é a essência de 40 e poucos anos de minha profissão. Não posso jogar esforço. E é o que te dá credibilidade. Não posso jogar esforço. Isso é o mais importante da minha profissão. Então, é isso. Zé, muito obrigado pela sua amizade, por termos atendido e muito obrigado e felicidades, eu espero. Daércio, eu quero aproveitar que eu sei que você... Eu falo porque as pessoas gostam de se ver na TV. Acho que a TVM teve uma época, inclusive, que ela falava você se vê. Tinha um negócio, um slogan, mais ou menos assim. A TV onde o matonense se vê. É. E você sabe que eu tenho... Você sabe onde eu estava trabalhando, antes de vir a ser secretário, e a gente tinha muito contato em Bitinga, Itapos, essa região, e tem muita gente assistindo a TVM nessa região. Então, o pessoal de Bitinga lá, eu quero mandar um abraço. Mandar um abraço também pro padre Samir. Nós fizemos essa semana uma missa lá na paróquia Divino Espírito Santo, aquela comunidade do Jardim Itália, Jardim São José, Santa Marta. Então, vai o nosso abraço pra todos eles. Você vai ser candidato a alguma coisa? Não, não serei... Pode colocar aí. Eu sei que hoje em dia todo mundo... Mas nunca vou ser candidato a prefeito, vereador. Eu não tenho emocional pra isso. Mas aproveitando também, mandar um abraço pra Ana Maria Mondini, em nome dela, para todos os vereadores eleitos, eles que estão assumindo agora em Matão, um bom mandato. Acho que até emocional tem. Eu não tenho fígado. Pra resistir. E outra coisa, hein? Eu sou santista, hein? Tô bem claro? Eu sou santista agora, hein? A gente se vê logo, logo. Viu? Eu sou santista agora. Marinho firme, né? Isso aí. Daércio, obrigado. Um abraço a você. Obrigado pelo carinho que você e a sua equipe recebe a gente aqui, viu? Muito obrigado a você por ter respondido aí, presente ao convite. Obrigado e bom dia. Obrigado, Daércio. Obrigado, Daércio.